Oi gente, tudo bom? Então, há muito tempo atrás, pra quem me segue no Twitter, eu prometi um vídeo pra vocês que até hoje eu não consegui fazer. Mas não por falta de tempo, mas por preguiça. Eu prometi pra vocês que eu ia pegar meus 50 sapatos, 50 pares de sapato cor de rosa e gravar um vídeo pra vocês. Então, eu tive preguiça de pegar, tirar todos os sapatos porque assim, um dia eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Então assim, eu tenho sapato na sapateira, eu tenho sapato no armário e eu tenho sapato em caixa debaixo da cama. Então assim, eu tenho sapato em 3 lugares. Então eu teria que tirar sapato da sapateira, teria que tirar sapato debaixo da cama, teria que tirar sapato do armário. Então eu disse, ai, tinha preguiça de fazer isso. Mas, esses dias eu tava pensando e eu resolvi fazer diferente. Eu vou, ao invés de mostrar os 50 pares de uma vez pra vocês, eu vou fazer por etapas. Exemplo, vou mostrar primeiro 15 pares de sapato de salto alto. Preferidos. Não são todos cor de rosa. Dos 15, dois não são cor de rosa. Mas, eu quero mostrar os que eu mais gosto. Só que assim, se vocês acharem que tem necessidade, se vocês querem realmente que eu grave o vídeo só com sapato cor de rosa, com os 50 pares, eu acho que eu já tenho um pouco mais que isso, não tenho que contar. Mas então, daí eu faço também. Só que daí eu gravo só mostrando, sem precisar falar, porque daí nos outros vídeos eu já vou ter falado dos sapatos. Pode ser assim? Tá. Qualquer coisa, deixe o comentário aqui embaixo. Mas vamos começar então os 15 sapatos com salto preferidos. Inclui sandálias também, tá? Com salto. Vamos começar por... Vou começar a falar de sandálias. Vou começar por essa aqui. Essa sandália... De salto alto. Linda e maravilhosa. Ela tinha pra vender nessa cor, rosa com bege, e na azul com bege. Tem um xizinho, parece que tá xizinho. Então, essa sandália aqui, eu achei ela linda e maravilhosa. Olha o exacto preço. Mas é uma sandália que eu usei uma vez só. Porque assim, olha o tamanho do salto. Eu não tenho problemas com salto. Eu não tenho problemas com salto, porque eu uso salto desde muito nova, devido à carreira de modelo. Então assim, eu sei correr, eu sei andar, eu sei dar cambalhota, pular, tudo de salto. Só que esse salto aqui, ele é gigante. E o sapato não tem plataforma pra acompanhar esse salto. Então o pé, ele fica tipo, assim. E dói muito o pé. Então eu usei uma vez só. Mas eu não quis dar, porque eu acho ela linda e maravilhosa. E também porque ela dá pra usar assim, em festa, sabe? Onde tu não vai caminhar muito. Vai chegar, ser bonita, arrasar e depois sentar. Então, essa é uma das minhas preferidas. Eu amo salto alto, gente. E mais ainda, o sapato cor de roça. São duas coisas que eu amo. Vamos continuar na linha sandália de salto. Tem essa aqui. Linda, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o salto dela, ele é espelhadinho. Então a gente consegue ver nosso reflexo. Um salto. E ela é rosa, bem linda. Essa aqui, comprei na Pitol, é número 37. Eu calço 36, 37. Essa também é 7. Linda e maravilhosa. Eu já usei ela diversas vezes, em diversos lugares. Então, eu sou tão apaixonada por salto, porque eu ia de salto pro colégio. Quando eu estudava, na época que eu estudava, eu ia de salto pro colégio. Eu andava de salto no centro. Então eu sei andar... E tipo, andar de salto no centro é... Só pra quem sabe. Daí, aqueles dois devem... Esse salto aqui deve ser salto 10. Eles devem ser... Ó, ao contrário desse sapato, essa aqui é muito confortável, porque ela tem uma plataforma na frente. Então, tirem, ó, diminuem a plataforma. Ó, o salto dela é isso. Tem a plataforma. Então, tipo, nem cansa, sabe? Tá, e esse salto aqui, que é um salto 7. Dessa sandalinha cor de rosa. Ela é rosa escuro com rosinha mais claro. Não sei se dá pra ver direito. Essa aqui já é... Essa é 7 também. Muito linda. Lá tem essa que eu sou apaixonada. Eu uso ela diversas vezes. Porque essas que eu mostrei pra vocês, ela é mais pra sair. Não é tão pro dia a dia. Essa já é pra sair. Não é... Tipo, é mais pra festa. Agora, essa aqui já é mais pro dia a dia. Eu uso ela direto. Com jeans, com macacão, com vestido. Eu amo. E o saltinho 5. Então, bem tranquilinha. Essa aqui é Visano. Essa aqui é Palazzo. Essa é Via Marte. E essa é Oxigênio. Então... Bem maravilhosa. Eu amo. Essa aqui já é 6 o número. Continuando com as sandálias, temos esta sandália. Que... Olha o salto, gente. Que luxo esse salto. Não sei se deu pra ver. Ele é todo de glitter prata. Super luxuosa. Ela fica linda assim, em pés. Isso aqui é uma sandália pra festa, né? Porque ela tem um strass. E sapato de glitter. Salto de glitter. É um salto 10, bem tranquilo. Ela não tem plataforma, mas ela não é um salto tão gigante. Ela é um salto 7. Não é 10, desculpa. Ela não é tão gigante, sabe? Salto 8. 7, 8. Então, super tranquilo. Pra usar bem confortável. É Vizan. A marca. E o tamanho, o número... É 7. 37. Daí tem essa, que é a babyzinha. É a mais novinha de todos. E é de Natal. Que é a da Petite Jolie. Muito linda. Maravilhosa. Que também, ó. O salto dela é enorme. Ó. Só que... Olha também a plataforma dela. É enorme. Então, super confortável. Ela é bem macia por dentro. Muito linda. Ela tem um assim, ó. Laranja. Que já vem pro color block, né? Que é a mistura de cores. Então, eu amo. Eu amo usar ela. Usar ela direto. Pra sair, pra festa. Usar ela direto. Ela é... Já falei a marca, né? E esse tamanho, né? Deve ser 7. Não. 36. Ela é 6. Continuando no... Acabou sendo isso. Ah, não. Tem mais uma aqui. Deixa eu tirar as caixas. Essas que estão com caixa. Essas, por enquanto... Essas todas que eu peguei pra vocês aqui. Até agora, elas são do... Do sapateiro. Tem essa que não é rosa. Eeeh. Todos vibram. Que é da Beira Rio. De onça. Porque eu adoro onça também. Muito linda ela. Saltinho super baixinho. Bem confortável. Muito linda ela, gente. Ganhei de Natal também. Super, super. De aniversário. Essa, meu... Como foi, Natal? Super linda. É que é o meu aniversário. É de Natal um mês antes. 12 de novembro, tá? Quem sabe dá pra ver isso. Essa dali é 36, o número. E é da Beira Rio. Né? Já falei pra vocês. Agora, vamos pro... Papitu. Papitu. Tem esse aqui. Rosa maravilhoso. Rosa neon. Gente, ó. O salto também é gigante. Mas volto a dizer. Tem plataforma na frente. Então, tranquilo. É número 36. Na Via Marte. Perfeito, né? Tinha um preto. Tinha um laranja. E tinha esse rosa. Comprei na Renner. Linda, né? Super confortável. Super confortável também. Porque... Como eu falei. Quando é assim, bem grandona. Com plataforma na frente. É tranquilo. Dá pra andar a noite toda. Sem meios de ser feliz. Eu hoje não tô com um look rosa. Porque... A parede já é rosa. E como eu iria dessa parede era rosa. Eu não quis me camuflar. Muito, sabe? Tchau. Vamos continuar com o sapato. Vídeo bem de mulherzinha esse, né? Bem de sapatinho. Então, vamos lá. Tem mais uma aqui da Beira Rio. Que... Gente, eu sou apaixonada por essa, né? Tá, eu sou apaixonada por todas. Mas eu acho ela linda e maravilhosa. Olha só. Dá pra fazer um laço. É super confortável também. Não sei no Réveillon. É tipo sandália assim. Ai, meu sapato... Eu amo meus sapatos. Eu tenho bom gosto para esse sapato. Esse aqui é 6 também. E tem pés bem pequenos pra minha altura. Tá bem pequeno. Vamos continuar com os pipitúos. E vamos... Ai... É que eu tô... Eu sou apaixonada por esse... Por esse meu sapato. Por isso que eu fiz um... Ai... Tá. Como eu falei pra vocês, eu sou apaixonada por sapato. Principalmente quando ele é rosa. Por isso que 98% dos meus sapatos são cor-de-rosa. Só que assim... Pro meu sapato não ser cor-de-rosa, ele precisa ser muito lindo. Ou eu preciso... Tá querendo muito ele. Muito. Ou precisando muito dele. Tipo, eu tenho escarpão preto. É porque eu preciso, não porque eu acho bonito. Então... Sabe? Às vezes... Porque como a gente... Quando é modelo, a gente precisa ter... Ter sapato nude. Tem que ter umas cores de sapato assim, estratégicos. Mas enfim... E esse sapato aqui, eu não estava precisando dele. Não precisava. Só que assim... Sabe? Aquele... Coisa de amor à primeira vista. De alma gêmea. Quando tu olha, bate, diz. É meu. E foi assim... Um sapato caro pra caramba. Muito caro. Não estava precisando dele. Mas... Ele é bonito. Olha só. Que lindo. Eu não sei se essa luz ajuda a vocês verem o sapato como ele realmente é. Mas ele é... Beautiful. Muito lindo, gente. Ele tem um maço. E ele é todo brilhoso. Todo brilho. Num brilho dourado. Ele é da Biase. Tipo, muito, muito, muito caro pra caramba de sapato. Mas... Valeu a pena cada centavinho. Porque ele é lindo, maravilhoso. Eu usei ele diversas vezes. Usei ele no Réveillon. E... Eu tinha dito que eu tinha usado o rosa no Réveillon, né? Não. Esse eu usei no Réveillon. O rosa eu usei no Natal. O rosa eu usei no Natal. O rosa eu usei no Natal. Mas... Então, assim... Tipo, eu amo esse sapato. É o meu xodó. Eu fico morrendo de... Assim, quando alguém faz emprestado. Eu não gosto de emprestar. Eu tenho essa coisa, sabe? Coisas rosas minhas eu não gosto de emprestar. Então, o sapato rosa meu não empreste. Depende do sapato. Os meus xodózinhos não. Tipo, esses que eu me expliquei pra vocês eu não empresto. Tem outros que eu empresto. Esse aqui... Não é empresto. De jeito nenhum. Que é... Um escarpão. Sabe? Bem parecido com esse aqui. Esse é Viamarte e esse é Visano. Eles são bem parecidos, a cor. Só que um é Pipitú e um tem um salto de madeira. Esse salto é ali da mesma cor... Mais fino e da mesma cor que o sapato. A Tata tem um azul. Que é a coisa mais linda. E eu tenho esse rosa. Ele já até apareceu na Globo.com. Esse sapato. Que a Tata tava com azul e tava com rosa. E acharam lindo e bateram a foto do sapato. Na Globo.com. Menina Fantástica. Procurei lá. Então, muito lindo. Ele é 36. Tamanho dele. Tem planta fórmula na frente. Super confortável. Eu amo. Eu sou... Ele é meu xodozinho esse sapato. Meu xodozinho. Eu usei bem pouco porque... Meu xodozinho. Eu fico com medo assim de... Ah, e... Arranhar. Bem louca da cabeça. Ai, faltam três. Imagina se fosse 50, gente. Eu estaria... Vocês estariam bem cansadas. Ficar vendo tanto sapato gordo e rosa, né? Esse aqui... Também é lindo. Ele faz o estilo desse que eu mostrei pra vocês. Só que o problema é que ele tá muito 37. Fica bem largo no meu pé. Ele tá até com algodão aqui na frente. Mas ele fica muito largo no meu pé. E é 37. Mas eu acho que o modelo é largo. Não sei. Mas é muito lindo. Muito Barbie, né? Eu uso ele direto. Eu fui no shopping com ele ontem ainda. Eu uso ele direto porque eu amo. Ele é bem confortável. O único problema é que ele fica largo no meu pé. Se ele não ficasse, eu não ia tirar ele. Então, faltam dois. Que é o mais baixinho. Eu acho lindo. Volto pro lacinho. Que é uma coisa que eu amo também. Que eu acho muito fofo. Esse tem lacinho. O salto é mais baixinho. Ele é da Beira Rio. Vocês viram que saldeu Beira Rio, Visano e Via Marte. Ó, Beira Rio, Visano e Via Marte. Sim, me mandem sapatos. Saudar vocês aqui. Então, muito lindo. Bem confortável. Ele é muito confortável, gente. Muito. E eu adoro usar ele. De verniz. Rosa meio... Rosa claro com umas manchinhas em rosa mais escuro. Com um detalhezinho dourado. Muito lindo. E por último, que não é nem Via Marte, nem Beira Rio e nem Visano, mas é uma marca bem conhecida por toda a vlogueira e por toda a leitura. Que é o... Esqueci o nome. Sim, esqueci o nome. Sexy Calçados. Que é o sapato da Barbie. Rosa bebê. Quando eu uso ele, as mulheres vão à loucura. Me perguntam onde eu comprei. E elas querem. Ele tem uma fita de cetim. Tu faz um laço. Um salto gigantesco. Mas a plataforma dele é gigantesca também. Então tu não sente que o salto é tão grande assim. E ele é lindo e maravilhoso. Esse é 37. E é feitinho pra você. Na medida exata. E é o último sapato de hoje. E eu amo. Esse também não é impresso pra ninguém. Então, gente. Eu cansei. Cansei de falar de sapato. Gente, eu amo falar de sapato. Mas é que eu já gravei vários vídeos hoje. E esse é o último que eu tô gravando hoje. E já tô cansada de ficar foda. Então é isso. Eu volto a dizer. Se vocês acharem que é necessário. Que vocês querem muito ver. A minha coleção de sapato de cor de rosa. Que tem chinelo. Tem sapato de salto. Rasteirinha. Tênis. Bota. Daí. Só deixar um recadinho aqui embaixo pra mim. Que eu gravo pra vocês. Se quiserem que eu faça um vídeo das minhas botas. Que é outra paixão que eu tenho. Que é bota. Já que tá... Tão indo pro outono. Que é mais friozinho, né. Outono, inverno. 2013. Eu posso falar das botas que eu tenho. Então dê sugestões de vídeo. Porque, como a Tata já falou no comentário do vídeo dela. Vocês fazem parte do Legalmente Divas. Todos vocês que nos assistem. Que dão curtir. Que se inscreve no canal. São Legalmente Divas. E a gente faz isso por vocês. Então, quando quiserem. Vídeo que grava. Que mostra o quarto. Que mostra tal maquiagem. Que mostra sapato. Mostra roupa. Só pedir que a gente faz. Inclusive pediram pra eu fazer um passeio pelo meu quarto. Eu vou gravar um vídeo assim. Prometo pra vocês. Só vou ajeitar um pouquinho meu quarto. Que tá bem balançado. Mas eu vou gravar assim pra vocês. Um passeio tour pelo meu quarto. Tá bom? Beijo no coração. Beijinhos cor de rosa. E até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dos meus sapatos. Cor de rosa. Foi pra gente. É muito sapato. É muito sapato. É muito sapato. É muito sapato. Mas vale a pena. Eu amo. E isso aí eu pago mesmo. Tchau.